Bem-vindo ao curso de GeoGebra. Hoje nós vamos explorar a barra de menus do GeoGebra. Primeiro, o menu arquivo. Nele você pode abrir nova janela, criar novo arquivo, abrir um arquivo existente, gravar o arquivo atual, exportar o arquivo para diversos formatos, visualizar a impressão, bem como ver alguns arquivos recentemente abertos. Passamos um teste para exportação de arquivo. Vamos criar uma figura básica, digamos um triângulo. Vamos agora exportar a janela gráfica como uma imagem. Podemos escolher o formato da imagem. A escala, a resolução, quanto maior a resolução, maior será o arquivo. Escolhemos gravar, escolhemos o diretório e o nome do arquivo desejado. Se formos agora no nosso gerenciador de arquivos, veremos lá a imagem criada. A imagem será criada com o tamanho total disponível da janela gráfica. Se você desejar diminuir a imagem, basta reduzir a janela gráfica. Vamos agora exportar a construção como um arquivo GeoGebra. De novo, indo no nosso gerenciador de arquivos, note a presença do novo arquivo GGB, que é um tipo de arquivo utilizado pelo GeoGebra. Veja que já apareceu a nossa construção, onde podemos até abri-la. Vejamos agora o menu Editar, onde podemos desfazer, refazer ações, apagar objetos, selecionar todos os objetos, e assim por diante. No menu Exibir, onde podemos configurar algumas opções, tais como eixos, malha. Apareceu não a janela de álgebra, a planilha, objetos ciliares. Dividir a janela horizontalmente. Apareceu o campo de entrada e a lista de comandos ou protocolo de construção da figura recente. Podemos atualizar ainda a janela. No menu Opções, temos várias alternativas. Na parte de álgebra, podemos alterar o tipo de visualização. Passamos um teste para verificar isso. Vamos construir uma reta. Em Destaque, veja que aqui aparece a equação da reta. Mudando a opção de álgebra para a definição. A definição do objeto é esse. Ou o comando. Se nós dermos esse comando na barra de entrada, também iremos construir a reta que passa de A para B. Temos também pontos sobre a malha. Desse modo, quando nós formos criar um ponto, ele tenta aproximar para a malha. A unidade dos ângulos. O arredondamento. A continuidade. O estilo do ponto. Façamos um teste com o estilo do ponto. Vamos criar um ponto e verificar, alterando o seu estilo, como será alterado. Vejamos também o estilo de coordenadas. Tradicionalmente, podemos colocar desta forma, mas temos outras duas opções. O tamanho do checkbox. O estilo do ângulo reto. Se devemos ou não rotular os objetos. Podemos alterar o tamanho da fonte. Atualmente está em 16. Se eu mudar para 12, perceba como diminuiu o tamanho da fonte. Posso ainda alterar o idioma do GeoGebra. Existem diversas opções disponíveis. Podemos alterar a janela gráfica, clicando neste menu. Ou ainda, com o botão auxiliar do mouse, sobre a janela gráfica, obtemos o mesmo menu. Podemos gravar as configurações atuais ou restaurar as configurações padrões. Criar uma nova ferramenta ou gerenciar férmicas existentes. Abrir uma nova janela. Ou ainda, obter ajuda no site do GeoGebra ou no fórum ou wiki do mesmo. Podemos ler a licença do GeoGebra, bem como ver a relação de contribuidores no desenvolvimento deste programa. Nesta aula, nós aprendemos sobre a barra de menus. Procure pelos outros vídeos do curso. 0i outra, nós números do GeoGebra ou no féd Sus Segar para o Leet Caliente do Acolio. webuka, ab webinars no sites do GeoGebra ou no site do site do GeoGebra ou no site do GeoGebra. O que é isso?